Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui pra mostrar pra vocês o que o Peixe Risa faz. Olha, essa daqui é uma valqueriana que eu ganhei. Não sei a cor, a torceira tava muito grande, tiraram e me deram sem raiz nenhuma. Só essas daí, ó. E foi cortada, né? Ela foi cortada em duas, então eu fiz este vaso, né? Mais este vaso aqui. E olha só, gente, as raízes, como é que está saindo pra fora, ó. Eu achei que nem ia mais vingar. Eu achava que, por não ter raízes, ela não ia firmar, né? Não tinha broto, não tinha nenhuma saídinha, nada de broto. Falei, não vai firmar, mas olha, já estão, ó. Tá vendo? E tinha dado como perdida. E essa daqui também é uma catleia, né? Que eu ganhei. Não tinha raiz nenhuma, né? Olha agora, já tem broto, ó. Olha lá, já está saindo raiz pra todo lado, né? Tudo raizinha nova, ó. Que tá saindo agora. Ela tinha bem pouquinha raiz e já tá até com broto, ó. E essa daqui também é uma catleia. Essa catleia é uma catleia nativa, né? Que eu ganhei uma muda de um tio meu, muito antiga que ele tem. Uma torceira muito grande e também quase não tinha raízes, ó. Olha pra vocês verem. Raízes, broto novo, bastante broto novo, olha. E tá com mais ou menos um mês e meio pra dois meses que eu estou usando frente e risa. E eu estou tendo resultado. Tem várias, viu, gente? Não é só essas, não. Tem mais catleia com raízes bruitas assim, tá? Que está saindo agora. E eu uso e recomendo pra vocês que usem também, porque elas gostam muito. E responde assim, né? Olha. Responde te dando brotas assim, olha. Que lindo esses. E essa daqui tá até com uma espata ali, ó. Que eu espero abrir. Assim que abrir eu posto no grupo. Obrigada, pessoal.